Mano, não, 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 feijão não, feijão não, feijão não Me ajuda a espalhar Que nojo, mano Vai, choco Fala aí, seus vídeos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikel Mero e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E bom, pessoal, hoje eu estou com dois convidados especiais Filipão e chocolate Olha o dedezinho que tá sempre aí na câmera Na câmera? Foi na câmera E no vídeo de hoje eu estarei trazendo mais um desafio De último a fazer algo ou último a não fazer algo Ganha ou perde alguma coisa, entendeu? Eles gostam desse desafio, né, Ziz? Esse desafio tá bombando aqui no canal Então se você gosta desse tipo de vídeo Então já deixa o seu gostei e se inscreve no canal Pra não perder nenhum desafio aqui no canal do Mica E hoje o desafio que eu tenho pra vocês Fala, por favor Posso falar? Pode Envolve comida boa Graças a Deus, mano É o tipo de desafio que eu gosto, mano É bom, né? Porém você não vai comer as comidas Você vai se lambuzar todo Porque o desafio é O último a tomar banho ganha Dois mil reais Quinhentos dólares Dois mil é muito dinheiro, mano Acho que quinhentos dólares, com o dólar do jeito que tá Acho que dá até um pouco mais Tá dando mais do que dois mil reais, né? Me comprar uma casa no Brasil Tá Então É bem isso Vocês estão afim de ganhar um dinheiro hoje? Com certeza O dinheiro sempre é bom, irmão É simples, é só não tomar banho Tá, a gente não toma banho Se não tá sujo Mas se tá sujo Exatamente Vou lhe explicar agora Esse desafio aqui Você precisa ser forte na questão do banho, mano Se você consegue ficar sujo Tranquilo Beleza, bom pra você Mas se você é como eu Que não gosta de ficar preguento E sujo Me sinto sujo Eu vou logo pro banho Mas hoje vale uma graninha E vai funcionar da seguinte forma Primeiro eu quero saber se vocês estão lendo Os dois estão dentro? Tô dentro Eu não gosto nem o povo ficar sujo Pra você ter noção Eu nunca tiro a sandália do pé Nunca odeio Eu odeio ficar com mão suja Mas quanto tempo eu tiro a sandália do pé? 25 anos 25 anos? Eu saí da barriga da minha mãe Ela já botou uma vaiana no meu pé assim Era eu saindo e a vaiana entrando E tem o jogo mil Eu tô dentro, mano Mas eu tô preocupado, mano Não pode tomar nada Nada Banho, mano Não pode Passar uma água no corpo Nem um tiquinho de água não pode Ah, mano Mas calma aí Vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar esse desafio E vai ser a base de minigames Tá ligado? Eu gosto Vão ter vários minigames E quem ganhar Tá fora de se sujar Os dois que perderem Vão se sujar Fechou? Eu sou bom de jogo Ok Vão se sujar com alguns produtos ruins Que eu comprei ali Que tá ali atrás Alguns estão vencidos Outros estão ruins pra caramba Então tem chance de todo mundo se ferrar Inclusive eu Tá, beleza Então fechado? Fechado Vale dois mil reais Tô dentro Vamos pro primeiro minigame? Vamos embora Partiu Bom pessoal O primeiro minigame Envolve um produtinho americano Cadê? O esquilo Esquilo, né? Segundo o chocolate O chocolate falou Esquilo Pensou que era A gente ia pegar um esquilo Que é um docinho Como é que eu posso dizer? É azedo Tá ligado? É bem bom, né? Quebrou o dente Quebrou Quebrou E o desafio vai ser o seguinte Vocês estão vendo que tem várias cores aqui dentro Inclusive a que tem mais aqui Pelo que eu tô vendo é a verde Então a gente abriu três embalagens aqui aleatórias Não sei se tem o mesmo número de verde ou não E a parada é o seguinte A gente vai ter 30 segundos pra tirar todos os verdes E colocar fora do potinho Fechou? Quem derruba por engano Se tu deixou cair Já perdeu Vai ser um dos que vai se sujar Se deixar cair já era A intenção é 30 segundos pra tirar só os verdes Fechado? Tá Então vamos lá A partir de agora 30 segundos pra tirar todos os verdes Se tirar menos Se dá mal Isso Quem tirar tudo ganhou Tá bom Fechou? Três, dois, um Valendo Não pode deixar cair nada Ai meu Deus Deixa eu cair já perdeu? Deixa eu cair já perdeu É sério? É não Quando acha que eu vou ganhar? Caramba, 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 caramba É impressão minha que vocês estão bem na frente, mano Ai, ai, ai Dez segundos Nossa Quatro Terminei Eu terminei Calou Eu acho que o do chocolate deu muito pouco, irmão Tá meio errado isso Eu vou mostrar por quê Porque eu acho que eu tenho mais E o dele veio menos Mas vamos contar Não, eu tenho um grande problema Deixei cair um amarelinho E tu não falou nada Tu percebeu, né? Não, eu me desesperei Faltava três segundos Deixei cair um amarelo Tá, mais uma coisa Meu Deus De qualquer forma vamos contar Pode ser? Quem pegou mais tá fora Tá Dois Três Quatro Cinco, seis, sete, oitê, nove, dez, onze, onze, nove, treze, cinco, seis, deelas, quatro, vinte, 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 vinte e vinte, vinte e 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 vinte Mas ele pegou mais porque ele tinha menos Não, não faz sentido Não, 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 não é isso A regra era quem tirasse mais e menos tempo Nem sempre as coisas acontecem como... Ziz, volta aí no vídeo, o que é que ele falou? Quem tirar mais e menos tempo, não foi isso? Ou quem tirar os verdes primeiro, ganha Então, então, quem tirar mais ou quem tirar os verdes primeiro Eu tirei mais e ele tirou os verdes, então só você se ferra Já aqui está uma confusão Eu acho que é só você Eu já me ferrei Só você, eu acho Eu acho que tem que ser cada minigame uma pessoa assim Eu me ferrei, fato, porque eu perdi Vai ter que tirar vocês aí em poupar Eu e ele, vocês foram os segundos perdedores? É o justo, porque eu tirei mais, mas você tinha menos Se eu tivesse menos, provavelmente eu teria que tirar mais nada O Filipão tem um ponto, então vai Então vai Impa Vai Beija Uou Eu mereço isso Eu só é ferro nesse poupar Mano, pelo menos toma um de consolação pra você comer, vai Ziz, coronavírus Não toco nos quilos dos outros Galera, eu vou escolher feijão Porque o Mikael, ele tem um olho de feijão E pro Filipão, mano, acho que mostarda, mano Ele odeia a mostarda Vamo lá Meu Deus, já tô desesperado aqui Tá vendo só? Ziz, cada um escolhe um então Ô, você vai querer a mostarda? Eu vou ficar com feijão? Eu acho melhor Tudo bem, né? Escolheu o primeiro Não, Ziz, vamos ao justo, eu vou empoupar de novo E eu vou perder de novo Presta atenção Impa No vídeo ele falou Vou escolher o feijão Porque o Mikael tem nojo de feijão E a mostarda do Filipão Então tá certo É, ele que escolhe Só abre aqui rapidão Como é que tu sabia que eu tinha nojo de mostarda? Não é nojo, eu não gosto Ele não gosta de mostarda Não gosto Vai, chocolate Faz teu nome, irmão Ai, mano Não, não, não Feijão 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 não Mano Olha o cheiro, mano Olha o meu cabelo Mano Galera Não estrague, não desperdice Tá bom Estava vencido Pelo amor de Deus Não vai pegar Nossa, que fedor, mano Me lasquei Já quero muito tomar um banho, juro Agora, chocolate Tu caprichou em mim Capricha nele também, velho Meu Deus Posso tapar meu roup? Pode Eu nem limpo o meu cabelo, né? Terapia do caramba agora Meu Deus Mano Que beleza, hein, gente Nossa, mano Meu Deus Quer um pouquinho, Dedé? Não Olha o jardim, olha a grama Meu Deus do céu, mano Só mais um pouquinho aqui, ó Tá bonito, né? Aqui não pegou ainda Tá gelado pro caramba Mano Você tá com cheio de McDonald's, Ziz Calma, calma Eu não contava com isso, Ziz Pra mim ia ser só a vontade de tomar banho Mas a vontade de vomitar também vem Como é que aí vai ter que continuar o vídeo assim, Ziz? É verdade Agora a gente vai pro segundo minigame Tomara que agora ele se fere, né? É, chocolate Não, mano Eu vou dar a minha vida pra você conseguir Não vai se dar mal, velho Bom, o Leco vai ajeitar Então bora Partiu Round 2 Vamos pro segundo minigame Vocês tão vendo aqui, ó Três garrafinhas do mesmo tamanho Só pra vocês terem ideia Tá tudo do mesmo tamanho aqui Vocês já tem uma ideia do que vai acontecer agora, né? Provavelmente é o desafio da garrafa Exatamente Agora a regra vai ser o seguinte Vocês tinham que fazer alguma sugestão? Eu tô treinando Não vale treinar Tá bom Vai A parada é Por exemplo, vai ser um de cada vez Quem acertar mais vezes seguidas Ganhou Não vai se sujar Mas eu certei que eu vou me sujar Eu sou muito ruim nesse jogo Sério? Muito, eu sou o pior de todos Vamos só uma rodada de testes pra ver A habilidade de cada um Ó Filtão já se garantiu muito Só falta tuzir Caramba Caramba, três craques aqui, mano E o Dedé Bem que eu não tô participando desse Não, aqui no treino Eu acerto Agora, valendo, vou errar Valendo, começando pelo Felipão Quem acertar mais seguidas ganha, vai Zero, mas até acertar Vai, Mica, é você, goleiro Tem que acertar Não, a partida que acerta a primeira Tá, que conta Uma É, depois foi uma Minha vez Tá vendo, Ziz, não é tão fácil não Uma Vai, Chocolates Cara, eu não tô acreditando, velho Ele tem que fazer duas seguidas aí Eu não tô acreditando Com esse nível aí, ele vai chegar longe Mano Não é tão fácil, deu disso, mano Você vê que no treino é muito diferente, né, velho É, muito diferente Uma Graças a Deus já ferrou Vai, ó Graças a Deus, mano Meu Deus do céu Vai, rodada 2, vai simbora Uma Não, mano, eu sou Minha vez Que dignação, velho Calma Uma Isso, graças a Deus Nossa, eu tô desesperado, mano Uma Ai, Chocolates Ai, caramba Uma Mano Mano, por que Mano, por que Vai, Chocolates Vai, Chocolates Chocolates é muito ruim, velho O Chocolates é muito ruim Não, ele é muito ruim Mas sabe o que que é, mano? Vocês, tipo, passaram, tipo, mostarda, mano Eu tomo aí também, vai Pra facilitar a sua vida Vai, Chocolates Oh, mano É a mostarda, mano Eu acho que o Chocolates perdeu, velho Calma, calma Vai, uma Se acertar já é Calma Duas Calma, calma Ah, eu queria acertar uma Ah, mano Isso é injusto, velho Chocolates ganhou mais uma vez Felipão, a gente tá muito ferrado Tô felizão Tô feliz, gente Hoje eu não vou me sujar E o pior que na rodada anterior Eu falei, Chocolates é muito ruim Eu e o Mikael zoando ele Ele ganhou Agora, Chocolates Tenta pegar uns mais de boa Tipo, um chocolatinho e tal Se quiser Dá um sabor, né? Dá um saborzinho Bom, galera Eles já se ferraram muito Mas eu vou continuar Com o meu plano Chocolate, eu acho que um Ketchup agora Pra combinar com a mostarda, né? Um ketchup pra combinar com a mostarda Pro Felipão Um chocolate Um chocolate Em homenagem a você Ele pediu Eu vou levar eu pra ele Felipão Pra você virar um cachorro quente agora Um hot dog Um hot dog E esse outro é o que? Fala, por favor Um chocolate pra Mikael Aí tu vai dar chocolate pra ele E ketchup e mostarda de novo pra mim Claro, pra mim Não, é só ketchup E mostarda já tem você É só ketchup? É É só ketchup Por isso que eu vou virar um cachorro quente Se o chocolate escolhe o chocolate pra mim Eu entendo isso como um gesto de amor, né? Eu te amo Um gesto de amizade, né? Mas não me ama não, né? Mas não me dá um abraço, não Eu te amo também, Felipão Tô percebendo Um ketchupzinho contra um chocolate Então vai, Ziz Capricha agora de novo no Felipão primeiro Ou eu vou primeiro agora? Pode ser em mim primeiro Ah não, vai no Felipão Vai, Choco Capricha bem, irmão Nossa Mano Me ajuda a espalhar Que nojo, mano Pelo menos o cheiro é melhor É melhor do que a mostarda Porque eu não gosto de mostarda Que ketchup eu gosto Isso aqui é uma batatinha do Mac É bom, né? Peraí, voltou um pouquinho aqui no nariz Uma batatinha do Mac, Ziz Ah, mano, o que é isso, velho? Virou um hot dog Ah, eu acho que tá bom Já acabou o ketchup Tu acha que tá bom? Olha o meu cabelo, mano Eu nem tô vendo Mas eu sei que você tem uma montanha Tá com muito o cheiro de McDonald's agora Eu não toco o cheiro de batatinha do Mac, né? Do ketchup Vai, Choco Ah, nossa Pra você, Mikael Olha o chocolate Você não viu o chocolate? Pelo menos esse é gostoso, mano É, mano Eu sinto saudade de uma coisa Enxergar Faz tempo que eu não sei o que é isso, né, Ziz? Nunca mais vou enxergar a minha vida Ziz, a gente tá parecendo sabe o quê? Um panetone Se tu, no próximo round Se eu perder e tu vier com a maionese Eu me desespero, irmão Vamos pro terceiro minigame Eu já tô quase desistindo Vamos dar vida pra poder fazer com o chocolate Se der mal também, mano? Ele tá merecendo Ele tá merecendo Bom, galera Terceiro desafio Eu tenho um ovinho pra cada aqui, ó Choco milks O que a gente vai fazer com esse ovo? Não sei Você vai descobrir em breve Eu não tô nem vendo Que não seja se sujar com isso aqui Não, você vai sujar Eu tô cego Eu não consigo gravar Prometo Fechou meu olho Fechou? Então, vamos lá Cada pessoa tá com ovo, correto? E esse minigame vai ser basicamente Um vai ficar jogando pro outro E, simplesmente, quem deixar cair ou quebrar Vai ficar sujo Tá Eu acho que eu tô em desvantagem Se primeiro, porque a minha mão tá muito escorregada de ovo E isso aqui, ó Nossa Nossa, quase que ele já perdeu A de o chocolate tá normal E a tua tá um pouco escorregada também A minha tá preguenta, mano É, a minha também Então é o seguinte Vamos se espalhar aqui Cada um vai pro canto Eu vou jogando aqui pro chocolate E você joga pra mim Tá Fechou? Três, dois Não, ao mesmo tempo? Fico louco, ó Fico de pets Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Se jogar mal Você que se perde Tá E aí Tá muito fácil isso, hein? Tá Chocolate Meu Deus Meu Deus Não queria dizer nada Mas Mikael foi maldoso Jogou lá em cima É, muito fácil Então vai Não vai Vamos ver Eita, não, não, não Mikael Boa Vamos esperar Pega, vamos esperar Você é culpado, hein Mas isso Vai, gente Ah, é? Não, vou Ah, não perra Não vou Eu vou botar a mão Quebrou? Quebrou Mas nem tentou Mas Felipão Nem tentou Se isso pega na minha mão Fura a minha mão Quebrou do jeito errado Felipão Olha Ai, eu tô sendo humilhado Nesse vídeo, mano Pega isso Acho que não tá dando, não Que isso? Tô out Mano, eu não aguento mais me sujar Não aguento Sério, Ziz? Sério, Ziz? Sério, Ziz? O cara vai perder a chance de ganhar uma grana Não aguento, mano Não aguento, eu já tô muito agulhado Tô descalço Tô com a mão toda suja e não dá Não, galera Felipão precisa ser estudado, mano Ele falou no último desafio Ele falou por causa de uma banana Agora tu vai sair Porque tá sujo Tô sujo Que isso? Tá bom então Felipão é um ser humano engraçado Eu vou tomar um banho Foi bom Enquanto durou, irmão Olha o cheiro de ovo Agora vai Ai, ai, ai Isso, só ficou eu e você então, irmão E você vai assistir agora Porque você perdeu Então vem comigo, Dedeck Vou caprichar pra ele Bom, pro chocolate Eu vou escolher esse suco vencido Que tava há muito tempo na geladeira E também um pozinho pra ficar Dois Pra ficar grudado nele Boa, boa, vai Chocolate Separei uma coisa impressionante aqui Incrível pra você Ah, que isso, mano Você gosta de um suquinho de pineapple? Eu gosto, mas... Não Não, me caiu embora Porra, é, não Cara, o que é o chocolate? Tu me ferrou, me ferrou ele Nossa Deu uma abacaxizada nele, Ziz? Nossa Lembrando que isso aqui tá na geladeira Não sei não Olha esse cheiro Eu já disse, mas eu posso ter o prazer de sujar um pouco Já acabou Mas calma aí Calma aí que eu tenho uma coisa pra parar Hello darkness Que isso, é chocolate? É? Você não gosta de chocolate? Eu gosto, mas... Que isso? É, você não ferrou a gente, chocolate? E eu nem tô Eu já desisti, né? Na teoria eu nem era pra tá participando mais Agora, chocolate Você se ferrou, meu querido Estamos em kits Vamos pro último desafio, então? Também tá gostoso, ó Então, pessoal O próximo desafio vai ser um minigame envolvendo a cama elástica Que tá vindo Espera aí Eu preciso tirar esse aqui Eu não tô aguentando Não dá pra entrar a gente de casa Todo sujo assim Vou pro lago, irmão Pro lago? Vou pro lago Mano Vou pro lago Alguém quer gravar? Eu vou com você, mano Eu vou com você, mano Você não pode? Velho, você tá maluco, velho Eu vou desistir desse negócio, mano Mano, olha o estado que eu tô, mano Eu adoro que ele é muito expressivo, né? A forma que ele fala Eu vou desistir desse negócio Mano Eu não vou ficar de conversa Ele é muito expressivo Eu não vou ficar de conversa Não, eu gostei que eles tacaram assim o dano pro prêmio Mano Dedeio, se fosse tu, tu teria existido assim, fácil, mano Eu acho que não Dois mil reais é muito dinheiro Que isso, mano Esse carro tá bom dela, então, viu? Você vai ficar easy, sim Vai, então, o mundo desiste de junto, então, vai Eles foram os primeiros a tomar banho O último a tomar banho ganha, então eu venci Agora eu vou tomar banho Horrível E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou desse desafio Por favor, se inscreve no canal O canal e o Instagram de todo mundo vai estar na descrição Do Filipão, do Chocolate e do Dedé Todo mundo que ajudou nesse vídeo aqui Foi legal, hein? Foi, ótimo Até a próxima Tamo junto, galera Valeu, falou Opa E é nó